oi queridos e queridos bom dia e antes de eu começar o vídeo né eu quero pedir vocês para inscrever no meu canal quem não é inscrito compartilhar com as amigas família que a chicozinha que merece você está vendo que eu tô com meu visualzinho mais chicozinha né eu cortei meu cabelo que é nos outros vídeos vocês podem ver que eu queimei meu cabelo na vela aí eu fiquei muito tempo é prender nele até passar epidemia para mim cortar e eu fui cortei e também assim porque eu tava passando azeite para ele crescer mais e eu quero também falar para vocês depois que eu mostrar os trenzinho que eu comprei eu quero conversar um se encontrar um pouquinho do processo que que aconteceu por esses dias então vou mostrar eu comprei um joguinho que ó esse tá na caixinha então eu comprei deixa eu baixar aqui pra gente lá pra vocês verem só pra vocês verem depois que eu coisar que eu mostrar eu vou erguer o ganchinho de novo aí tem os pirequinhos tá vendo aí eu vou tirar aqui peraí tem que tirar com cuidado porque tem mais trenzinho aqui ela só com a mão é difícil né eu vou deitar ela assim é de quebrar conforme for assim tirar com cuidado quebra né peraí não tá não tá vindo né deixa eu baixar mais um tiquinho opa agora dá para ver né agora agora deixa eu tirar esse papelzinho aqui ó vem um pratinho aqui dois bonitinho né cor de floresta é foinha 3 4 aí vem essa aqui ó ó tá mandando dela pode pôr pipoca qualquer coisinha que a gente quiser pôr nela né eu vou pôr nela né eu vou pôr isso aqui dentro aí veio a xiquinha veio uma vai ter que as restos cozinha deixa eu ver se vem mais veio duas três três aí quatro xiquinha peraí deixa eu pôr essa caixinha para cá que eu vou mostrar aí ó tá vendo veio quatro pirequinhos e quatro xiquinha depois eu vou fazer uma mesinha posta para vocês ver olha que chicózinho minhas querida olha que chicózinho aí eu vou dar um eguidinho aqui agora que aí eu vou mostrar dar um eguidinho aqui que eu vou ver se assim ficou melhor né porque tem que regular mas um tiquinho para rir tá bom é porque aqui tem que regular por isso que aí pronto aí vai aqui que chicózinho vou fazer chazinho eu eu não gosto muito de verde não mas esse verde aqui eu amei ele ó olha que chicózinho nossa ontem e esses cozinha aqui é ó essa aqui ela é funda mostrado o vencedor no cenário ela é fundo da bomba colocar pipoquinha só porque a gente quiserנו e agora esse aqui vou mostrar para o senhor olha aqui linda esse aqui é para agora程序 ver agora aqui é solpinho ela é funda ter Olha o tanto que ela é funda. Aí ela tem a tampinha. Olha que chique. Chicozinha, né? Fica mais... Aí tem a colherzinha. Ó. Aí eu ponho ela aqui. Aí eu venho. Isso aqui não é louça nem em cerâmica, não. É um plástico duro, mas é um plástico esmaibão. Olha que gracinha. Aí tem o descanso da colher, ó. Aí tem o descanso da colher aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Aqui é o descanso, ó. Agora... Deixa eu mostrar mais. É pouquinho. Eu vou comprando de pouquinho, porque é o... O dinheirinho que a gente tem, a gente tem que comprar pouquinho. Aí vem... Ó, tanto os platinhos também é... Aí, ó. Brilhando. É um... Dois... Três... Quatro. Quatro pratinhos, ó. Esse é fundinho. Aí ficou o joguinho. Tá vendo, ó? Aí pode fazer a sopinha, que é o descanso da colherzinha. Veio assim. Então, esse é o joguinho. Aí... É bom pra fazer a sopinha. Né? E... Deixa eu tirar esses trenzinhos daqui, pra eu conversar com vocês. Deixa eu comprar a cara. Por causa do ganchinho. Ai, deixa eu pôr essa aqui, porque se cair... Essa aqui não quebra. E aquela ali quebra. Quer dizer... Não sei se quebra, né? Vai que quebra tudo. Então, não pode deixar. Depois eu vou pôr essa lá fora, que eu vou lavar. Lavar tudo. Ai, vou dar uma sentadinha aqui, pra eu conversar com vocês. Que eu tô tão cansadinha. Deixa eu baixar aqui. Espera aí. Tô tão cansadinha. Tô com o meu rosto meio inchado, porque eu acordei igual a horinha. Ai. Deixa eu conversar com vocês. Então, minhas queridas e queridos, né? Do meu canal. Vocês viram aqui meus trenzinhos. Depois eu vou fazer mesa posta, né? E o que eu quero falar com vocês, minhas queridas. Que nos vídeos, eu tava falando com vocês, em vários vídeos. Que esse ano não foi um ano bom pra mim. E tinha muitas queridas também falando. Ai, Kátia, também pra mim não foi. Aconteceu muita coisa. Mas, e... Vocês lembram que eu levei meu cachorrinho no veterinário, né? E... Eu não rependo de ter levado, não. Graças a Deus, eu peguei meu dinheirinho que eu tava juntando. E graças a Deus que eu tenho meu canal. Porque se eu não tivesse esse dinheiro do canal, eu acho que eu não... Eu não tinha levado ele. Porque, primeiro, adoeceu o Dodd. O Dodd deu umas peleiras. Ai, eu levei lá na mesma veterinária que eu levei o Sais. Só que o do Dodd sarou. Ai, gastei mais sarou. E o Sais Kim... E ela é uma ótima veterinária. E o Sais Kim pegou e deu a doença do carrapato. Eu falei pra vocês no vídeo. Mostrei no vídeo aí eu levando ele. E peguei minha economia que eu tinha guardado. Mas graças a Deus que eu tinha meu dinheirinho guardado. Era pra outros pranos. Mas como meus cachorrinhos adoeceram... Eu peguei o dinheirinho pra levar ele. Mas tá bom. Ainda bem que eu tinha esse dinheirinho pra levar ele. Então, eu levei ele lá. Levei ele. E a doutora Amanda, que é a veterinária, fez o exame nele. Ele deu a doença do carrapato. A anemia... A doença do carrapato vai dar anemia muito profunda. E aí, ela falou pra mim que ia passar uns medicamentos muito fortes pra ele. Que essa doença... Muitos morrem, nem escapa. Aí, eu levei o Sainz que lá. Ela passou... Ela medicou ele lá. Passou um monte de remédio pra ele. Chegou aqui em casa. Eu fui dando remédio pra ele. Só que ele ia andar. Ele tava calambiando. Aí, ele ia andar. Ele arrastava as perninhas. Tava começando a arrastar as perninhas aí. Eu liguei pra... Pra veterinária, que é a Amanda. Aí, ela falou pra mim que... Era pra mim continuar dando os remédios pra ele. Aí, eu levei ele lá de novo. Ela tornou fazer o exame nele. Esse exame dele, lá na clínica faz. O Dudote teve que levar pra Goiânia, lá no laboratório. Aí, ela pegou e fez o exame nele. Ele já não tava com anemia mais. Porque eu cozinhava. Ela mandou eu cozinhar fibo. Sem... Sem tamperim. Só cozinhar o fibo. E eu tava dando, cuidando dele direitinho. Aí, a anemia dele e essa doença dele tinha sarado. Só porque... Por causa que ele tava muito fraquinho, Ele pegou outra doença aí. Aí, dizendo ela que era de cachorro de rua. Aí, eu até falei assim, Ué, mas como é que ele pegou doença? Se ele nem sai. Aí, ela pegou e foi me explicar que... Como ele tá com a humildade baixa, Pega no ar. Porque é igual ela falou mesmo. Passa muito cachorrinho aqui no portão de casa. Tem uns que até mijam no portão de casa aqui. Então, passa muito cachorrinho de rua. E... Pegou no ar. Aí, ele foi... Ele não anda mais. Ele foi rastando, rastando até não andar mais. Aí, eu conversando mais ela. Eu perguntei ela se... Se ele andava. Ela pegou e falou que pode ser que sim, Pode ser que não. Que essa doença é... É atacou os nervos dele. Então, eu tô pelejando com ele. É... Cuidando dele direitinho. Agora que choveu muito. Aí, eu fui lá no mercado, Comprei umas flaldas pra ele. Pra mim pôr nele. Mas eu comprei pequeno. Não serve. Joguei meu dinheiro em fora. Eu fui lá comprar. Nunca pus fraldinha em cachorra. Porque... É... Eu ponho ele lá na... Tem a casinha aqui. Esse tem a caminha deles. Eu ponho ele na caminha. Não deixei pegar a friagem. E... Eu tava pondo paninho nele. Mas agora, como choveu. Aqui tá frio. Eu tô usando fraldinha nele. Mas eu fui lá comprar. Comprei da pequena. Não serve. E... E é isso que eu queria falar pra vocês, minhas queridas. Eu... Eu... Eu vou falar pra vocês a verdade. Eu tava desanimada demais. De fazer tudo. Assim... Não tem ânimo. Porque... Eu tava pensando. Nossa, meu cachorrinho corria. Brincava. Pro quintal. Agora só fica deitado. Eu tenho que ir lá virar de um lado. Virar do outro. Mas eu vou em São Luís agora. Eu vou esperar eu receber do YouTube. Eu vou lá em São Luís. Vou comprar duas rodeirinhas. O Marcelino vai fazer. Uma cadeirinha pra ele andar. De cano PVC. Eu vi na internet. E o Marcelino vai... Vai pedir os meninos pra fazer. Porque ele não pode mexer com esses trens. Igual eu expliquei nos outros vídeos. Ele não pode mexer com esses trens. E... E tem muitas de vocês que estão me perguntando no Facebook. No Instagram. No direct. Se eu vou fazer... Festa dinatória. Eu não vou. Eu não vou fazer. Uma porque eu não tô tendo dinheiro agora. Igual eu falei pra vocês. Quem tem cachorrinho... Quem já... Quem já levou cachorrinho no veterinário? Deixa um comentário aqui pra mim. Porque às vezes as pessoas acham que a gente tá exagerando e tá mentindo. Mas eu gastei muito com o Dodge. Depois eu gastei muito com o Sais. E só os dois ficou com quase dois mil reais pra mim. E sobre o remedinho, o zinzã. As comidinhas que eu tenho que comprar pra eles. Então ficou muito caro pra mim. E... E quem tem cachorrinho aí me conta se gastou muito também. É... Teve umas pessoas que falaram assim. Nossa, Cátia. Gasta mais do que se fosse uma criança. Gasta. Porque é caro. Não é fácil. Então eu não vou comprar nada pra fazer nada de Natal aqui em casa. Às vezes, assim... Eu tô até pensando. Deu mais a milha e minha nora faziam um comezinho. Mas enfeitar a casa, gastar eu não vou, minhas queridas. Porque eu sei que vocês gostam de ver eu decorando minha casa. Eu sei que vocês gostam que eu fico... Igual eu falei pra vocês. Minhas compras aqui em casa é assim. Eu malmarsane vai... Tem um mercadinho que peste casa. Se... É... Faltou um trem e ele me dá o dinheiro, eu vou lá e compro. Por isso que eu não tô fazendo aquela comprona grande. Porque nós tá comprando só no dinheiro. Porque aqui é assim, ó. Ele faz serviço pros outros. Por exemplo, faz com hoje aí. Ele pede prazo pra pagar tal dia. Outro pede prazo pra pagar tal dia. É assim. Aqui sempre foi assim. Então... É... Porque é igual eu tô falando pra vocês. Manteiga que nós não compras. Carne... Nós não compras açougue. Porque nós mata, assim... Nós compras pedaço de porco, pedaço de vaca. Então... O que eu compro mais é... Verdura eu compro é do homem que passa na rua, que é mais barato. Porque a frutaria aqui é caro. Eu vou tudo nos mais baratos. E... E vocês... Muitas de vocês falam lá no Diret pra mim. Cátia, eu compro uns enfeitinhos pra sua casa. Muda. Muda os enfeitinhos. As pessoas não entendem que nós estamos na epidemia. Que nós não podemos gastar. É... Igual tem um marcenino que tem esse problema dele. E ele tem que tá comprando remédio direto. O governo doou um pouco. Mas tem remédio que ele tem que comprar. E ele tem que fazer um exame. Então as pessoas não entendem. Que é que eu fico enchendo aqui em casa de enfeite. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Porque eu acho que o que eu tenho... Eu tô satisfeita demais da conta. E eu acho também... Quem gosta de mim. Do meu canal. Vai assistir o que eu fizer no canal. Porque eu sei que vocês querem ver novidade. Mas tem pessoas que pedem coisa que eu não posso fazer. Que eu não tenho condições de fazer. Igual muitos dos seus mentes falam. Cátia, vai passear. Vai divertir. Esquece um pouco de casa. Mas as pessoas estão esquecendo. Que a epidemia não acabou. As pessoas estão esquecendo. Que eu tô passando com as lutas. E você vê... Agora é os meus cachorrinhos que adoeceram. Como que eu vou deixar eles morrer. Sofrer. Porque quem já teve cachorro que deu essa epidemia. Do carrapato. Sabe que o cachorro sofre muito. Se a gente não levar. E no veterinário. Ele dá uma dor horrível. Ele nem levanta do chão. Quando ele vai levantar. O Saisquim. Quando ele ia levantar. Ele gritava de dor. Eu não aguentava ver aquilo. Eu sofria junto com ele. De ver ele sofrer. E... Então é isso. Minhas queridas. É isso que eu falo. Assim. Eu sei que as pessoas que gostam de mim. Elas... Então o que que eu falo? As pessoas que gostam de mim. Vai querer ver meu canal. Do jeito que eu faço. Por exemplo. Se eu tiver... Efeitinho. Eu mostro. Se eu tiver. Eu não mostro. Então. É isso que eu falo pra vocês. Às vezes. A pessoa que tá assistindo meus vídeos. Pensa assim. Ah não. Ela tem móveis bonitos. Ela tem condições. O problema. Minhas queridas. É porque eu zelo demais dos meus trenzinhos. Por quê? Porque se eu não zelar dos meus trenzinhos. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando, comprando, comprando. Então. Quem tem é bom. Então. Eu... Eu... Pra ficar trocando os trenzinhos pra mim. Então. É igual eu falo pra vocês. É... Eu não vou deixar meus cachorrinhos ficar sofrendo. E... Se eu tenho um dinheirinho guardado. Era pra outras coisinhas. Igual eu falei pra vocês. Mas eu não posso deixar meu cachorrinho ficar sofrendo. Só ficar sofrendo. Eu acho assim. Que quem ama animal e pega pra zelar. Tem que zelar. O Nino. O Nino. Eu tive tanta sorte com o Nino. É... Teve até gente aí que ficou me criticando. Ficou falando palavra pesada pra mim. Porque eu queria saber a notícia do Nino. O trem é tão engraçado. Que as pessoas que me criticavam. A maioria delas. Nem... Nem no meu canal. Não me segue. É... Entra assim. Pra poder... Tipo assim. Ah. Eu vou cobrar. Eu tenho que saber. Não é. Porque na hora de ajudar eu a pagar os remédios dos meus cachorrinhos. Ninguém me ajudou. Eu não tô falando pras pessoas que gostam de mim não. Que me seguem. Que eu sei que tem amor em mim. Eu tô falando pra essas pessoas maldosas. Que acham que tem o direito de eu ter que responder a tudo. Eu não respondo tudo. Eu respondo o que eu quiser. E se eu quiser. Porque... Ninguém me ajudou eu a pagar o remédio pros meus cachorrinhos. Ninguém me ajudou em nada. Eu tenho meu canal há muito tempo. Eu nunca pedi nada. Nunca pedi nada. Teve até escrita que falou pra mim lá no direct. Cátia. Tem canais que a pessoa pede. Até computador. Pede isso. Pede aquilo. Não tô falando de canal de ninguém. É ela que me falou. Que pede isso. Pede coisa que não precisa. Tem umas que ganham até móveis. De casa. Ganha até geladeira. Ganha isso. Ganha aquilo. Eu não. Eu graças a Deus. Sempre eu lutei. Eu trabalhei pra mim. Possuir meus trenzinhos. E... E mesmo meus cachorrinhos doentes. Ninguém me ajudou. Eu fiquei sozinha. Perejando com eles aqui. Gastei meu dinheirinho. Que eu tinha que gastar. Mas tá bom. Graças a Deus. Que Deus me deu pra mim gastar com eles. E eu voltando ao Nino. O Nino... Tem pessoa que... Eu pensei assim. Eu não vou responder não. Por que que eu vou responder? Essa pessoa já vem... Já vem falando... Falando que eu matei o meu gatinho. Que eu joguei meu gatinho na rua. Que eu abandonei ele. Eu pensei assim. Ah sabe. O dia que eu tivesse vontade de falar do Nino. Eu vou falar. Se eu não tiver vontade. Eu não vou falar. Porque... É isso que eu falo. Minhas queridas. Porque... Ninguém sabe o que você tá passando. A luta que você tá fazendo vídeo. Mas a gente não demonstra o que a gente tá passando. Porque você vai demonstrar. Você vai ganhar crítica mesmo. Pra quê? Então eu tô falando isso. Não é pras pessoas que gostam de mim. Que me seguem. Não. É pra essas... É pra essas invejosas. Invejosas que entram no canal da gente. Pra querer derrubar a gente. Até que na minha cidade também tem muito... Tem... Tem pessoas invejosas. Que entram pra abusar do canal da gente. E eu sei de cada um que abusa do meu canal. Depois eu saio na rua. Fico. Oi Kátia. Nossa. O seu... Eu entrei lá nos seus vídeos. Nossa, sua casa é arrumadinha. Nossa, seus trem é isso. Nossa, sua casa é linda. Depois... Esses próprios que falam isso. A gente fica sabendo que é os que abusam. Pensa que a gente não sabe. O interior é desse tamaninho. Então eu fico pensando tanto que a falsidade do ser humano... É muito. Por isso que eu falo. Eu prefiro ter meus cachorrinhos como meu amigo fiel. Do que eu ter amigo verdadeiro. Porque eu não... Eu não tenho... Graças a Deus, minhas queridas. Eu prefiro cuidar da minha casinha. Do que eu ficar em casa, em casa. Do que eu ficar na rua. Do que eu ficar em porta conversando com o vizinho. Vizinho pra mim é... Oi, boa tarde. Pronto. Pra mim não existe amigo, amiga. Pra mim não existe. Amigo meu é minha mãe. Amiga minha. E amigo meu é meus filhos, minhas noras e meus netos. Só. Então é isso que eu falo pra vocês. E aí o Nino. O Nino ainda bem que tem um amigo nosso. Que eu tinha prendido o Nino, meu gatinho. Tava passando remédio nele. E um amigo nosso pegou e pediu pra levar ele pra lá. Porque eles não tinham gato. Ele mora na fazenda. E ele tinha muito remédio que ele usa assim em animais mesmo. E ele pediu ele. Eu peguei dia. E aí ele... O dia que der. Eu vou falar que é o dia que der. Pra vocês não ficarem cobrando. O dia... Porque ele mora longe. O dia que der eu vou lá filmar o Nino. Mas é o dia que der. E eu vou fazer minhas coisas do meu jeito. Ó, minhas queridas. Igual eu falei. Eu não vou fazer nada no meu canal pra agradar ninguém. Eu vou fazer pra me agradar. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu dou conta. Porque quem passa por luta é eu. Eu que passo... Só a gente sabe o que a gente passa na casinha da gente. E a pessoa acessa os vídeos da gente. Acha assim que a gente ganha tudo... Tudo que cai tudo do céu. Que a gente não labuta. Que a gente não trabalha pra possuir os trenzinhos da gente, não. Então é isso que eu quero falar. O Nino tá bem. Quem falou assim... As pessoas que entram aí falaram que eu tinha abandonado o Nino. Que eu tinha matado o Nino. Eu acho que a escolher era isso. A felicidade de Deus era ver eu fazer isso mesmo. Maltratar um animal. Mas graças a Deus. Eu tenho muito amor e carinho nos meus animais. Não preciso de eu maltratar meus animais, não. E o Sais que eu só vou mostrar ele o dia que eu quiser. Que eu vou mostrar ele. O Marcelino vai pedir pra fazer uma cadeirinha de roda pra ele. O dia que eu sentir vontade de mostrar ele, eu vou mostrar. Porque, igual eu tô falando. Eu vou fazer as coisas a partir de hoje é pra me agradar. Não é pra agradar ninguém. E quem quiser assistir meus vídeos, acerte. Quem não quiser, tem muitos canais aí que tá precisando de ajuda. Você sabe por quê, minhas queridas? Que não adianta pessoas ficar lá te maltratando, te xingando. Falando as coisas que eles não sabem. Porque pessoas que entram no meu canal e falam as coisas. Eu falo nos vídeos. Elas não certam os vídeos. Peguem, entram no meu canal e ficam falando as coisas. Em certos vídeos atrás, que vocês vão entender tudinho que eu tô falando. Aí eu faço um vídeo, falo outra coisa. Aí vem falando as coisas. Então, tem dia, minhas queridas, que a gente não tá por conta de ficar aguentando muito a humilhação não. Porque a gente tá com tanto problema. E quem gosta de animal sabe que a gente sofre quando o animal da gente adoece. Eu, este dia, eu baqueei. Eu fiquei baqueada, assim. Eu fiquei triste. De pensar, assim, que eu vi ela andando. Agora ele não anda mais. E, igual eu falei, a veterinária falou, assim, que pode ser que ela anda, pode ser que não. Ela é uma ótima veterinária. Ela fez tudo que ela pôde pro Sais. Tudo que ela pôde fazer, ela fez. Ela é ótima veterinária. E essa doença, quando ela pega, ela pega pra matar mesmo. E ela ainda falou pra mim, Cato, você acudiu a tempo. Imagina se eu não tivesse acudido a tempo. Então, é isso que eu quero falar, minhas queridas. Eu falo a verdade pra vocês. Teve uns dias que eu tava, assim, nem querendo gravar vídeo. Eu tava, assim, meio, nossa, meio, assim. Ai, a gente entra, parece que a gente trabalha, trabalha, trabalha. E a pessoa tá lá criticando, tá xingando a gente, tá. Entra lá, não ajuda a gente, sabe. Parece que acha que a gente não merece. A gente não merece crescer na vida. A gente não merece ter uns trenzinho melhor. E tem pessoas que têm capacidade de ir lá no meu Facebook, no meu Instagram, pra falar coisas pra mim. Pra falar, ai, você tem que jogar um pouco daquele treco seu fora. Você tem trem demais. Pra que é tanto de trem? Ai, suas forrinhas é brega. Eu acho que isso tudo é inveja, porque não tem lógica, minhas queridas, da pessoa pôr defeito na minha casinha. Não tem jeito. A pessoa que põe defeito nos meus trenzinhos é porque é inveja. Porque minha casinha é arrumadinha, graças a Deus. Minha casinha é tudo no lugar, é ciadinha. Nada fica fora do lugar. Eu nunca tive preguiça de arrumar meus trenzinhos. Nem quando eu murchiquei meu dedo, eu não tive preguiça de arrumar. Então, a pessoa tem capacidade de ir lá no meu Facebook, no meu Instagram, pra falar tanto trem pra mim. Eu já bloqueei um monte de gente. A partir de hoje, quem entrar no meu Facebook, no meu Instagram, e achar que manda no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal, tá enganado. Eu vou bloquear todo mundo. Eu posso ficar com pouquinho inscrito, mas eu sei que aqueles inscritos com pouquinho que eu tenho, é uns que me amam, que gostam de mim. Então, isso que eu ia falar pra vocês, minhas queridas. A gente desanima, sabe? Porque a gente fica pensando, meu Deus, o que é que tem de errado aqui na minha casa pra pessoa entrar e ficar me xingando? Tem pessoas que me xingam. Me xingam de palavrão, falam as coisas. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu nem respondo, eu vou e bloqueio. Porque eu vou responder pra quê? Com uma pessoa dessa? É porque não quer ver o bem, não quer ver o... Igual eu expliquei pra vocês em muitos vídeos, porque esse ano não foi bom pra mim. Ó, o Marcelino adoeceu, eu machuquei meu dedo, meus cachorrinhos adoeceram. Depois eu adoeci de novo, fiz o vídeo doente, caladinha. Fui fazendo os vídeos pra vocês, mesmo assim doente. Então, e a pessoa, na epidemia, as pessoas falaram, vai passear, larga essa casa brega aí. Pra que esse tanto de panela? Pra que você montou um restaurante? Pra que esse tanto de panela? Ah, isso eu tenho esse tanto de panelinha, porque eu gosto. Aí, o que que tem? Tá na minha casinha, não tá incomodando ninguém. Se eu pudesse encher minha casa de panela, eu enchia. Então, é isso que eu falo. Ninguém é obrigado a ver meus vídeos. Eu não obrigo ninguém. Eu não vou na casa de ninguém, pu, 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 pra ver meus vídeos, não. Eu convido. Eu falo, quem não é inscrito, escreve. Eu convido, igual todos os youtubers fazem. mas, se for pra mim, ter um milhão de inscritos, opa, se for pra mim, ter um milhão de inscritos, pra ficar me xingando, eu sou tão feliz, quando eu abro meu canal, que eu vejo pessoas me elogiando, e eu falo, Jesus, obrigada, abençoa aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, multiplica, os anos de vida, e eu oro pra aquela pessoa, enquanto a pessoa tá com maldade comigo. Então, é isso que eu falo, meus queridos, eu comigo é assim, eu prefiro ficar o dia inteiro na minha casa, de quem ficar em vizinho, porque tem vizinho seu, que o próprio vizinho seu, é falsa com você, isso eu sei, porque eu não abero vizinho, por causa disso. Você pensa que o vizinho, ele tá te querendo bem, que o vizinho ali, tá te desejando bem, enquanto você sai, você fica sabendo outra coisa. Então, eu prefiro ficar isolada, no meu cantinho, do que abeirar as pessoas. Eu prefiro, eu já falei, quem é amigo meu, é meus cachorrinhos, é meus amigos fiel, que nunca me traem. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Não tô falando, eu vou falar de novo, já falei, acho que umas 10 vezes, não tô falando isso pras pessoas que gostam de mim, não, que tá ali, fiel comigo no meu canal, que eu sei que gostam de mim, que me desejam o bem, que torce, que ora pra mim. Agora, as outras pessoas, eu não tô nem aí pra elas. Vê meus vídeos se quiser, eu posso ficar com o tantinho de inscrito que eu tenho. Sou feliz, e sei que vocês gostam de mim, mas isso, olha, minhas queridas, uma amiga, amiga, não, colega, que tinha um canal, e ela disse que não deu conta de manter o canal dela, porque dizia que tudo que ela fazia nos vídeos dela, o povo xingava, o povo maltratava ela, dizia que ela não aguentou, dizia que ela baqueou, não aguentou, porque ela chorava muito. Mas eu continuo com o meu, porque eu sei que muitas pessoas gostam de mim, quantas e quantas pessoas que já foram, Cátia, eu tive depressão, e eu curei minha depressão por causa do seu canal. Outros falavam que não tinha ânimo para arrumar a casa, tem ânimo, por causa do meu canal, que veio arrumando meus trenzinhos. Então, é isso que eu queria falar para vocês, minhas queridas. Eu, 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 é bom eu conversar com vocês, porque eu sinto que vocês, vocês que gostam de mim, vocês, vocês é muito mais amiga minha do que pessoas que moram aqui, que falam que, que me desejam as coisas, que eu sei que quem mora no interior, fala aí para mim, se não tem muitas pessoas falsas, se você der um peidinho aqui, aí você está ali com o ouvidinho ali na parede para escutar o seu peidinho, ou o que você está falando. Aqui, sim. Então, não é porque eu sou, eu, eu prefiro viver sozinha, viver de interior um ano meus trenzinhos, do que eu pegar e ficar em vizinho, como eu falei. E outra coisa também, é, eu, eu não gosto, minhas queridas, de ficar saindo de casa também, não, assim, viajar, eu morro de medo de avião, eu morro de medo de acontecer acidente de carro, nós invita de sair, porque está muito perigoso, as pessoas hoje estão bebendo, estão pegando os carros, estão saindo torta direito, quantas pessoas inocentes que estão morrendo por causa daqueles que estão bebendo, então, eu sou medrosa nesse ponto. Eu não gosto de ficar viajando e saindo de casa não, porque eu tenho muito medo. A gente entrega na mão de Deus, mas, e outra também, eu não saio de casa também, porque nós não temos dinheiro para ficar viajando e comprando as coisas, igual muitas pessoas ficam falando para mim fazer. Eu sei que tem umas que falam, não é por maldade, mas quando não é por maldade, você sabe, mas quando é, você sabe. A que fala por maldade, é a que fala assim, Cátia, comprou umas decoraçãozinhas, muda as decoraçãozinhas de sua casa, bom, agora aquelas que falam assim, sua casa é brega, esses forrinhos usam mais, sua casa é brega, não usam mais, aí eu uso o que eu quero na minha casinha, você usa o que você quer na sua, aí quem mora aqui é eu. então é isso que eu quero, agora quem gosta de mim, dos meus trenzinhos desse jeito, é porque gosta de mim, agora a pessoa tem que gostar de mim do meu jeito, não vou mudar por causa de ninguém, não vou mudar por causa de ninguém. Então, minhas queridas, é isso que eu vou falar pra vocês, sem me perdoar aí, é do jeito que eu falar, mas tem hora que a gente tem que falar, porque eu prefiro milhões de vezes eu desabafar com vocês, minha seguidora escrita que gosta de mim, porque eu ir pro vizinho desabafar, então é isso, é isso, eu saio de casa, se for preciso mesmo, se não for, fico o dia inteiro enfiado aqui dentro de casa, é o que eu gosto, porque aí eu fico na paz, eu não fico ouvindo fofoca, um vizinho falando do outro, um xingando o outro, então eu prefiro ficar aqui na minha casinha, de terem cuidando dos meus trenzinhos, do que a gente ter que ouvir coisas que a gente não quer. Então, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo, e eu agradeço todo mundo que gosta de mim, do meu canal, eu agradeço mesmo de coração, pra vocês que gostam de mim, o resto, minhas queridas, não me importa mais não, quem quiser entrar lá, quem entra, que xinga, que fala o que quer, agora no meu Facebook, no meu Instagram, se for pra entrar pra falar também pra mim, vai ser bloqueado, então, ó, um beijinho no coração de todo mundo, aí antes disso, eu não tenho o grupo Mão de Fada mais, o grupo Mão de Fada meu foi hackeado, eu queria falar isso nos vídeos, mas eu esqueço, todas as vezes eu quero falar, eu esqueço, porque eu sou assim mesmo, eu esqueço das coisas, e meu, meu, meu grupo Mão de Fada foi hackeado, eu não consigo entrar de jeito nenhum, faz tempo, que foi hackeado, como eu não sei mexer, eu não sei mexer direito, eu deixei, deixei do jeito que tá, eu pensei, vou só cuidar do estragando, meu Facebook, do canal, então, é isso aí, outro beijinho no coração de todo mundo, fica todo mundo com Deus, e até os próximos vídeos.